GUN GRAVE GORE 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 É óbvio que, né, são jogos com mais investimento aí esses dois. Então ele está nessa pegada e eu gostei bastante, né, sempre enfrentando mecas ali gigantes, vocês vão ver aí o chefão que ele enfrenta e tal. Então, um jogo diferente, com conceito legal aí e eu acho que vai ser divertidíssimo aí com certeza jogar ele e dar uma olhada principalmente nos chefões, né. Esses jogos, geralmente o destaque desse tipo de jogo são as lutas com os chefões, são as partes mais divertidas, né. Mas então é isso, se você gostou, se você tem alguma outra coisa pra dizer aí sobre o Gangrave Deixa aí nos comentários, quero saber também a opinião de vocês E também não esquece aí de deixar aquele joinha maroto pra ajudar aqui na divulgação Não esquece aí de seguir as nossas redes sociais E também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal do Joinville Games, beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo e também...